Barra campeona Bilbao dois jogadores de experiência para cobrar os dois primeiros penales de la defección dos veteranos agora é um grande recorrido para acabar com a seguir dois a um vão dois a um dois a um dois jogadores de Mallorca já perdeu a final da equipe, tiradores mais plásticos parecitos que quantidade de chel já estive com o campeão de Bilbao já estive com o campeão de Bilbao ele com o Barra são os mais ganadores da Copa já estive com o campeão de Bilbao agora que falha o outro penal, o Mallorca vai ganhar depois de tanto desculpamento e por esta vía a um certo terror do rival mas toca dois vezes poder ser campeão de la Copa não sei se me acorda quem acho que sim acho que sim é verdade e este equipo é o Barcelona não sei se me acorda mas perdeu a final perdeu 40 anos sem ganhar uma Copa O que por menos se empiece por uno, Fernando. Vamos a ver quién puede ser el encargado. Gracias a todos los que me han regalado Rosa de Guerrejo. Gracias, mi bro. Está atada a la pantalleta. 3 a 2, Banchara. Tiene que fallar los otros dos goles de Bilbao para empatarle. Que le tajara alguno más a ese portero, juega de calidad. Gol. Campeón en Mallorca. Este es Bilbao. Basura, Mallorca. ¿Cómo los jugadores culeros fallan en un penal? No, 40 años después la está ganando. No, joder. No la ganaba. El Bilbao. 40 años, dicen. Siempre el Barça la ganaba, ¿no? El Barça, va. Siempre le ganaba las finales, va. Pobrecitos los aficionados. Están llorando los de Mallorca. Esperamos que se nos pase más. De manera de sufrir. De manera de sufrir. Al cabo de una final purísima. De poco fútbol. De mucho nervio. De detalles. De especulación. Que cagada perdió Mallorca. Cuatro décadas. Desde que se muere toda la ganó, no la han ganado, ¿eh? De mejor opción que podía, Fernando. Llevar el partido al terreno en los finales. Sí. Sí, que el Madrid lo compró. Y como era negrito, no lo quiso el equipo Basura. Ya lo vendía a Mallorca. Y después de Mallorca le vendía a Barcelona. Y después, mira. ¿Qué? Sí. Cuatro décadas. El Barça la ganaba siempre. Al fin la ganaron. 40 años. Haciendo historia en tic tac, muchachos. 40 años que no ganaba la copa. ¿Eh? No maté la. Bueno, no pudo el Vasco mensaje. Al fin. Cuatro décadas. Ahí tú menos, Victoria. Para volver a cominar a la Ctesi Club. ¿Qué buena tíos? Pedacito, poquito. ¿Qué buena tíos? ¿Qué buena tíos? Está bueno, está bueno. Todo cuarto. Pues... Algo épico, foi uma batalha, 5 quartel. Em Mallorca, por momentos, estive atrinjado, foi alinconado. Que cantidad de Mallorca la falla. Se eu tivesse ido na final contra o Madrid ou contra o Barcelona, não teria ganado. 40 anos que o avião. 40 minutos de tempo regular, tampouco durante a prórroga. É que estamos para a final de esta final de la Copa de Reis. Somos Dionisio Estrada, Alex Pareja, Ciro Cocuna. Dionisio, primeiras impresiones. Um saludo de novo, sim, é para Alex. Um equipo que quiso, mas que não podia, como era o Bilbao. Que tinha maiores recursos, sobretudo muito perigoso. E um jogador como Williams, por esquerda, que era onde tentava responsabilizar ele por esse lado. E um equipo que era união, que era solidário. Que se metia atrás, que defendia. Que praticamente costava sair, não? Que estava esperançado em um tiro de cima, em uma jogada táctica fixa. Algum erro do rival. Conte o Madrid, vamos ver, é outro sábado. Um balão largo. Em Mallorca, ajá. Obrigada, muchachos, por ver o live. Obrigada por seus sexos que me deixaram. E a gente tem o Larín, para decretar os dois acentos. E nesse momento, não? E aparece, então, a figura... E... E... Aguirre Zavala. ...para empezar a marcar diferencia e aos cinco minutos punta o empata. Aí, eu acho que é um momento bizarra. Era o dois acervo do arranque do segundo tempo. A nos veinte segundos, se arrancaram o segundo tempo. Não pudo matá-lo em Mallorca. Terminou perdonando. E quem perdona, termina perdido. O que eu disse, Alex Cabrera, em uma das tantas entrevistas que eu vi na semana feia, que eu pensei que foi um partido perfeito. E desperdiçou esse tipo de ocasiões. Pagaram a santa de penales, que era parte... Me arreglaram 16 de amante, será? Talvez o amor de minha vida é uma mulher, e eu aqui sofrendo por o cuidadão de um homem. Aí, não, que valor! Jajajajaja. Aí, pero o cuidadão... Hum? Hum? Sim, eu também. Apaga a tela, Vicky. Sim, sim. e até essa primeira oportunidade foi anodado a Nico Cunha aí é quando o Atlético faz click e começa a gerar algo ele contou 35, 40 minutos de terça no partido e isso a Mallorca desgraciadamente para Javier Aguirre não o supo aproveitar como tampouco o supo aproveitar essa oportunidade de cair sim, porque foi menos em Mallorca, alguns jogadores não estavam para lá, terminando alguns sendo relevados acho que também era o que ele destacava são os cambios, a partir do segundo tempo os jogadores estão funcionando alguns deles, sim, a ver compartilha o tema quando diz Samu Costa, um grande partido se veia que físicamente as fias não lhe dava, mas o coração lhe terminava inyectando essa adrenalina que você precisa justamente para fazer o partido para ir ao frente de batalla nos damos cuenta e ao final justamente o banco termina cambiando praticamente o outro, o outro, o outro, o outro que termina salindo por lesión e o tema de justamente o que vallen o sector defensivo entra na parte por supuesto para a lesión mas que sim eu tenho que apagar a tele que tinha dado ser forte a repressão mongolo que você me chamou de mongolo eu vou transmitir os partidos em tiktok De la fucha ambia. Amiga, não me puderas prestar para comprar esta cajita de huevos, é que já me quedé com o dinheiro e não vou comprar para completar. A ver, deixa eu me explico. É verdade? Sim, bom, deixa eu ver se alcança. Igual, como querem, então... Não te los recomendo? Sim, mas não são necessárias. Quantos te faltam? Muito. Olha, te vou fazer bem sincero, quantos traes na manhã? 15 pesos. Se te alcança ou a ti está bem? Sim, me alcança. Que llevas aí em tua casa? Este, bueno, llevo... Llevo pan, leite... Este... Llevas o básico? Sim, pois llevo um cerealito... Bueno, mira, ten. Não, 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 se aqui com paz, não passa nada. Não, 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 não. Tômalo, é um experimento social. Não te asustes, por favor. Não te asustes. Não te asustes. Esse é um... Ah, tipo, um... Estamos falando da mão. O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Não, não, não... Não, não, não. Que legal, uma semana. Eu sou do norte. Aqui Aqui Quince dias mas ou menos Mas me levou o básico Ok Vai na bicicleta ou o que? 500 pesos Puta no que pongo Puta no que pongo No em A veces me ocupo para barrero Me amo a ti DIAS Mucha gente, mucha gente Me salio Walsh Vale No es necesario Nada mas las lleven por justo Si Traigo lo justo de dinero Si la verdad si traigo Traigo lo justo de dinero Bueno mira vamos a hacer lo siguiente Vamos a echar esto Esto lo vamos a poner en el carrito Esto tambien? Ay no no tiene que de verdad No tiene porque No en serio No me da mucha vergüenza Que? Por que? Porque vergüenza Ya lo he dicho siempre Robar y que te cache Y tu? Con tu poquito de dinero Aun asi desincovida Echelas Echelas Que te parece Si llenamos tu canastita En vez de poner solamente lo bajo Me da mucha pena de verdad Me da mucha pena de verdad Me da mucha pena de verdad Ya te lo dije Robar y que te cache Esa es una verdadera pena Bueno esta bien Si todo anda Seguro? Si esta bien Si Ahora que vengas ahora Que anda carnal? Que pedo? Por 15 mil pesotes Te animarías a Pita, Martínez, Munuera Alex Berenguer Gol! Es gol Es gol Bien Niko Bien Niko Bien Niko Bien Niko Bien Niko Bien Niko Vamos Niko A disfrutar Lo mereces Os lo crecéis también Vamos Niko, vamos Vamos Niko Vamos Niko Vamos Vamos Ah, me hagas todo el chico Vamos 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 Obrigado. 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 Beleza. Diz este comentário O sea que tu carrito Cuestan 500 dólares Así es mi hermano Por que valen 500 dólares En mi trabajo Porque yo pago del envio Y del envio son 5100 del envio Aparte de eso Son 10 días Que yo me dilasto Gracias O sea que yo me dilasto Yo me instalé Aquí estoy Con la sonrisa Aquí estoy Cuando dice ¿Quién iba a pensar Que no habría marcha atrás Que la historia estaba escrita Que no habría marcha atrás Que la historia estaba escrita Y tú Sabías el final Quise rescatar ¿Quién iba a pensar Que no habría marcha atrás Que la historia estaba escrita Público Público Si Dios cancela Primaveras Y nieve Y quise Y ya cuando se filma La estrella Y el día de tu Dilees Y si este Llega ese momento Que tú ya no miras Revísate Eso no es normal Las nubes No se trinden el cielo Qué fuerte que es el viento No se trinity No se trinden el tiempo Que no habría marcha atrás Que no habría marcha atrás Obrigado. 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 Você tem pizza ou já comieron? Já comprou pizza. Já comprou pizza? Ou não pizza? É com a 8, mano. Mariano de Aurore, que rico é esse sobre. Se chama Cuellar. 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 Erikson. 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 Leaf. Erikson. 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 O que você está fazendo? Você está dormindo? Sim Você está dormindo? Você está dormindo? Você está dormindo? Ou o que você come para pan com Nutella? Vamos dormir em algum lugar Ok, então Cheap pizza Cheap pizza Cheap pizza Cheap pizza Cheap pizza Cheap pizza Que pizza pizza por favor, uma Suprema ok, a que é normal? sim, a que é normal e a Suprema que está... sólamente que seria 25 com 28 ok, graças, em quanto vai estar? Maurício Maurício, segundo me podia regalar seu número de telefone? 301 301 301 919 301 301 31 37 40 35 35 Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.